Mariana e Luiz Otávio, pelo desejo de vocês manifestado hoje, 7 de janeiro de 2023, diante de Deus pela fé dos seus pais, familiares e amigos, nós vos declaramos... O amor é fogo que arde sem se ver, é um cuidado que se ganha em se perder, é querer estar preso, mas por vontade, é servir a quem vence o vencedor. Amém. 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 A exatos 11 anos, neste mesmo dia, eu dava o primeiro beijo no amor da minha vida e abraçava a sorte de viver um amor tranquilo. A verdade é que eu já sabia e sentia desde o primeiro dia que eu queria passar o resto da minha vida do teu lado. Eu sabia tanto disso que falei que te amava na primeira semana, enquanto devias estar pensando no quão maluca eu era. Tu chegou de uma forma tão leve e respeitosa que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar alguém como tu. És o meu porto seguro, meu sopro de calmaria em meio a toda a minha agitação, que trouxe equilíbrio pra minha vida e veio pra ressignificar tantos sentimentos que nem eu imaginava que precisava. Escrevendo os votos, eu me dei conta de que é impossível mensurar o tamanho do meu amor e da minha admiração por ti. Admiração por esse homem íntegro, justo, com um coração tão lindo, que só quem tem o privilégio de conhecer o teu íntimo é capaz de enxergar a grandeza. Prometo que estarei sempre ao teu lado, te amando, te apoiando, incentivando e te fazendo lembrar todos os dias o teu valor. Eu amo o que temos, o que somos e o que vamos ser, porque eu te amo sempre, cada dia mais. Prometo que é preciso, cada dia mais. Amor, olhando pra trás, vem a minha mente como flashes cada momento que passamos juntos Nosso primeiro beijo, nós ainda no colégio, nossa primeira viagem juntos, nosso noivado E agora estamos aqui Hoje é um novo começo de uma nova fase de nossas vidas Hoje todos os seus sonhos são os meus sonhos As suas lutas são as minhas lutas Os seus obstáculos, os meus obstáculos E as suas conquistas, as minhas conquistas Eu amo seus olhos verdes, cativantes, seu sorriso, a forma carinhosa que o povo trata Amo tudo o que fazemos juntos e amo seus defeitos também Pois eles é que fazem essa pessoa maravilhosa e personalidade forte que é Daqui pra frente, eu juro e continuarei amando essa mulher que você se tornou Juro te proteger, juro ser seu abrigo Juro ser pra sempre seu melhor amigo Juro que é por você que eu vou me apaixonar todos os dias pelo resto da minha vida E eu queria dizer hoje, por meio desse voto, que faço claro a minha intenção de passar a minha vida O resto da minha vida com você Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar Mas talvez você não entenda essa coisa te fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda essa coisa Mas talvez você não entenda essa coisa Mas talvez você não entenda essa coisa E assim você não entender? T определência É assim eu não entenda essa coisa O resto da minha vida Amém. 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 Amém.